Derruba os guardinhas, ajuda os ambulantes, o que vocês querem ver? Sangue! O microfone é nossa arma, apoia o final traficante, o que vocês querem ver? Que sangue! Uou, 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 uou É o free de meia trança que agora cê dança Cê sabe meu parceiro nunca perde as esperanças Como se fosse um django, eu tipo dança Como se fosse até uma lambada, então se zanga Porque parceiro sabe que eu não sou zangado Sou gordinho, mas não sou anão nesse levado Por isso meu parceiro, seu nariz tá nevado Isso que agora eu faço, esse é meu legado Olha só que era um legado, mas agora cê falou que você era até gordinho Gordinho não, você é folgado Mas cê sabe por isso que agora cê não é fraquinho Independente da palavra, não quero falar de corpo Quero falar da mente, do que aqui cê é louco Fazendo lá a composição e a arquitetura Mostrando que não é só aqui que tem a estrutura É, folgado e tua rima é louca Fogado e toca, camisa que tu roubou do meu guarda-roupa Fogado não, largadão Largadão, pode crer sem te entender Pô, até a blusa XXL fica apertada em você Mas por isso agora que qual foi? Seu nome aqui é Fat Joy? É, então mando não proceder Até a camisinha PPP fica apertada e folgada em você Deu grave, deu grave Mano, cê quer falar de camisinha PPP? Eu não quero entrar nesse assunto, então mando tu só se fuder E aí, cê sabe por isso aqui, na moral Por que tá falando de camisinha? Cê tá manjando meu pau? E aí, cê não manja dessa rima Por isso eu te falo que essa é a obra-prima Então pode falar o que quiser Pra vir, você não é o Zé, muito menos o Mané Mano, o que cê tá falando? O que cê tá dizendo? Mano, eu juro que eu tô me esforçando E eu não tô te entendendo Tudo que você fala, eu não tô compreendendo Engraçado que eu não tô te atacando E mesmo assim, cê tá perdendo Barulho pra botânia Mais barulho pra botânia O meu peço a luz da lua Na noite que é serena Tudo que vai e volta Menos a morena Rima Rima De violão sabe que eu não corro Terminou com a mulher Não levou nem o cachorro O seu litro de cachaça Pode buscar seu pendrive de modão Então cê sabe, mano Já agondei essa improvisação Cê fala que eu vou acabar com besteira Pois é, parceiro Essa rima é verdadeira Eu terminei com a minha mulher Olha só, vê se aprimora Essa decorada e foi legal Você inventou agora? E aí, cê sabe? Por isso, mano Que essa é a visão Que bom que ela fica com o cachorro Que eu não gasto com ração É, sabe? Mano, isso é verdade Claro que eu criei agora O nome disso é freestyle Essa mandinga Por isso, você não sabe O que é mandar rima Olha só Por isso que eu falo Que você não avança E tu terminou com a tua mina Ela de graça Levou a balança E aí, cê sabe Que a rima é profeta O relacionamento acabou E também acabou a dieta Acabou o relacionamento Sabe por que cê não vinga Ela levou minha balança Minha pior inimiga É por isso que pra você Ela tá cagando e andando Ela é sua inimiga E a diabetes aí tá reinando E aí, cê sabe? Por isso que eu te exalto Sabe qual é o seu apelido? Agora se chama Pressão alta Pressão alta É igual uma panela Sabe meu parceiro Que na rima cê quarela Então cê sabe Agora eu faço com os moleque Levou a primavera E também a tia Bec Terceiro! 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 Barulho pro terceiro rádio! Gol! Tem uns que vem pra contar história E outros nasce pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem os bostos se batendo E o que vai acontecer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! 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 1, 2, 3, testando Isso que é atestada O jogo pelo visto vai ser bom Já tá até com duas entradas Então... Uou! 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 Você falou das entradas Essa aqui é uma história Olha o GPS Aqui é uma entrada E essa aqui é uma rotatória Uou! 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 Eu falo pra você que aqui alucina Independente Olha só que essa aqui é percepção Quem vem pela esquerda na rotatória Eu tenho direito da direção E aí? Você sabe por isso que eu falei? Agora a tua rima é esse Na ideia eu não sequelei Não sei coelho Você não pegou a visão Que porra de rotatória Em Brasília chama balão Uou! Não é lambada É quebra-mola É quebra-mola Pode crer Mas essa aqui é a apneia Porque você não pega Seu balão e coloca a ideia E aí? Você sabe? Mas aqui você é fraquinho É balão de ideia Pô, você nunca leu uns quadrinhos? É, são três bolinhas Então eu só lamento Porque o seu balão Nunca aqui tem pensamento Então sabe qual é? Aqui que te conduz Você não teve ideia Por isso não acendeu a luz Acendeu a luz Olha só, é de costume Por que você tá se acendendo? Tua bunda é o que? Vagalume? Não! Olha só que é correta É três putz no balão Etc, etc É vagalume E agora eu não decoro Já que é vagalume Prazer, hoje eu tô de polo Então você se vê Agora eu faço essa corrente Tô de polo, parceiro Tô assistindo tela quente É tela quente Pode crer Mas na rima que cê mané Cê quer ficar de polo Por isso quem vacilou Foi o jacaré E aí cê entendeu? Por isso que eu decolo Jacaré que vacila Morre vira polo Barulho pra motor! Uou! Barulho pra motor! Uou! Essa é por que terminou Porque acho que o meu mano frio Foi superior Barulho vão pra cima Uou! Fechou! Fechou! Uou! Uou! Fechou a próxima fase Barulho pro Q Barulho! Uou! Uou! Primeira... Música